Música Não sei, não sei, não sei, a igreja subiu, fosse o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui, contagiando o Brasil, vem. Na rua, em todo esse lugar, no meio do povo, em cima do altar, subir e descer em todas as direções, não sei, não sei, a igreja subiu, fosse o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus. Uma mãozinha assim lá em cima, ó, quero saber onde é que Deus está, porque o próprio Deus. Tem gente que acha que Deus está lá no céu, está longe, que Deus está na montanha, que Deus está distante de nós. Aonde está o Senhor? O que o próprio Deus está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós acolhemos as pessoas que vêm, não a nós, mas querem ir até Jesus Nós criamos na verdade um exército, como os meninos aqui Sou guerreiro de Cristo, está vendo? Sou guerreiro, nós somos guerreiros Há um exército de pessoas para salvar e tirar das garas do demônio, de satanás, da droga, do alcoolismo, da doença, da prostituição Aqueles que sofrem Então formamos um exército Eu trouxe alguns exemplos só Porque o exército é muito grande E você tem que se somar a esse exército do Senhor Deus está chamando E eu gostaria então de mostrar para vocês um pouco desse exército Primeiro, a juventude Mateus, vem cá Mateus, ele é, junto com os jovens, trabalha na paróquia La Cristo Redentor em Varza Paulista E eles têm um trabalho lá com os jovens O que vocês fazem para tirar esse jovem que está na droga, na doença, no alcoolismo, na prostituição, nos caminhos aí errados da vida? E vem até vocês Bom dia a todos, pessoal É como o padre disse, eu me chamo Mateus, sou coordenador do grupo RBD Que na qual o significado da sigla é regresso para os braços de Deus E a gente tem um trabalho com os jovens, a gente se baseia na parábola do filho pródigo, né? O filho que vai para o mundo e depois ele volta para o pai arrependido E esse é o nosso trabalho, né? Trabalho sério, né? Como vocês podem ver, por jovens É, esse final de semana a gente acabou de vir de um retiro, esse final de semana passado A gente tem até alguns testemunhos aí que estão aqui hoje na plateia conosco Pessoa que estava na droga mesmo, padre E hoje está aqui conosco, o Marquinhos, ele está ali filmando Ele pôde dar um testemunho lindo pra gente, né? Jovem que foi pro mundo, conheceu tudo que o mundo tinha a oferecer E depois se arrependeu e hoje está aqui conosco E essa é a maior alegria no meu coração De ser um jovem e estar trabalhando para os jovens, né? E que Deus abençoe tantos esses outros jovens de 14, variedade, né? 29, Lucas, tantos outros E eternos jovens, né? Eternos jovens, né? Vamos ter muitos jovens aqui, né, gente? Independente da idade, mas os jovens do coração Matheus, muito bom E qual é, você sabe, o Brasil inteiro Eu estive agora no Rio de Janeiro, lá no Comitê Central De preparação para a visita do Papa Eu fui visitar todo o comitê É gigantesco, gente, vocês não podem imaginar É o Brasil se movimentando a todo um prédio já Uma estrutura preparando a vinda do Papa o ano que vem A jornada mundial da juventude O Papa está vindo para vocês, para os jovens, né? E eu estive lá no Comitê Fiquei encantado de ver todos os departamentos Departamento artístico, musical Olha, é um exército de jovens trabalhando para a visita do Papa Para a vinda do Papa E como é que vocês se preparam? Qual é a perspectiva? Puxa, o Papa vem, sai lá de Roma Vem para visitar a juventude do Brasil Como é que vocês estão olhando isso? Então, cara, no caso, padre A gente está muito, assim, ansioso Podemos dizer Porque, fico pensando Imagina o Papa, né? Que da hora Ele aqui com a gente Nossa, vai ser muito legal Maneiro mesmo, né? A gente pode dizer assim Numa gíria jovem, né? Vai ser maneiro mesmo, nossa O que a gente está bastante ansioso também Vai ser porque vai ter pessoas de várias culturas, né? Então a gente vai estar podendo trocar culturas, né? Aprender coisas novas E isso aí pra gente A gente está muito ansioso Podemos dizer assim Nossa, vai ser muito bom Bom demais Nossa, não tem nem palavras, gente Nossa Olha, se eu puder Eu vou escrever com o Papa E dizer, vai ser muito maneiro O senhor estar aqui com a gente Super bacana Super bacana Nossa, né? A gente tem um presente Que a gente preparou Com tanto carinho Para o padre Valdo aí Está aqui Uma camiseta do RBD E quando a gente se conheceu A gente começou uma amizade com o padre Ele foi na nossa semana jovem Fazer uma pregação Uma missa E foi um momento muito lindo Com os jovens E a gente queria estar dando pra você Depois de um tempo já Mas é de carinho, padre Nossa, de coração mesmo Tá bom? Estou super Super feliz e maneiro mesmo Achei Achei da hora Obrigado, meu Deus Por estar aqui com a gente Essa juventude linda A juventude do Brasil Quando eu estive em Israel O que mais me chamou atenção Acho que eu falei com vocês lá Aquele dia O que mais me chamou atenção Que eu fiquei muito triste Foi ver meninas Bonitas como essas aqui Com metralhadoras Armas Rezando no Muro das Lamentações E depois armadas Para se defender o país Ou para matar E aqui hoje elas colocam Nós somos guerreiras de Cristo Não tem arma nenhuma Nossas mãos estão livres Livres para amar e fazer o bem Então essa juventude merece Uma salva de palmas E um carinho Obrigado por ter vindo E pela camisa Zé, bom e a gente Um adoro vem aqui Nós temos agora Um exército também De pessoas Casados Homens Trabalhadores Profissionais liberais Que fazem um trabalho Se somam ao trabalho Da igreja E eu quis mostrar Um pouquinho disso tudo Porque quem vem a nós Vem buscar Jesus E o Zé Roberto Ele é coordenador Da equipe de ministros Lá na nossa obra No nosso instituto São mais de 50 pessoas São mais de 50 pessoas Que estão sob a orientação Dele Como é que é feito Esse trabalho Zé? Bom dia padre Bom dia a todos Bom dia Bom dia Irmãos que estão em casa Padre Esse nosso trabalho É um trabalho De muita responsabilidade Porque nós trabalhamos Porque nós trabalhamos Exatamente com aquilo Que existe de maior Na nossa igreja Que é Jesus Cristo O nosso trabalho É realmente um trabalho De servos Servos de Cristo Para que a gente Possa levar A Santa Eucaristia A nossos irmãos Tanto na Santa Missa Como também Aos nossos irmãos Que às vezes estão doentes Aqueles que estão impossibilitados De vir até nós Na Santa Missa Por isso que eu sempre aviso A todos eles Nós temos que ter Muito carinho Mas muito carinho Nesse nosso trabalho Que nós trabalhamos Com a essência maior Da igreja Que é Jesus Cristo Muito bom Muito obrigado Zé Eles sabem que O ministro Não só dá a comunhão Mas ele faz comunhão Com a igreja de Jesus O João Batista Pulpo Ele é responsável Pela intercessão É uma pastoral Tem surgido no Brasil Reza pelas pessoas Quantas pessoas São oprimidas pelo mal Sofridas Machucadas Que vem até nós Então A equipe do João Cuida desse pessoal E o grupo de intercessão Tem se multiplicado Nas paróquias Aí do Brasil Então João Como é que faz esse trabalho Como é que você realiza esse trabalho Em primeiro lugar Bom dia a todos Bom dia É um prazer estar novamente Aqui com vocês E na verdade A intercessão Bom de Deus Todos nós Somos chamados A ser intercessores Junto ao reino de Deus Nossa missão É salvar Almas Bom reino de Deus Quem nos capacita É o Espírito Santo Então nós Deixamos nos conduzir Por ele Então é assim Que a gente faz Lá na paróquia A gente trabalha Um bastante Assim Destemido De qualquer situação Que tenha Qualquer Situação Que venha Do inimigo A gente tem que Sempre fechar Aquela brecha Para que o inimigo Não ataque as pessoas E o Espírito Santo Também nos dá Aquele Espírito Conselhador Que é importante Você conselhar Aquela alma ferida Aquela alma que está Assim Prejudicada Por muitas Fatalidades da vida E todos nós Vivemos isso Na nossa família também Além de tudo Nós somos também Intercessores da nossa família Se não Seria isso Muito bom E ser intercessores Do padre também Porque vocês imaginem A gente que está Na frente de uma televisão Nós que estamos Na frente de rádios Eu estou aqui Toda quarta-feira Apresentando o programa Você pode ser feliz São muitos momentos De televisão No palco No show Se a gente não tiver Intercessores Rezando pela gente A gente acaba desviando E perdendo o foco Da missão Por isso é importante Que os intercessores Rezem pelo padre também O que mais nós temos aqui Dona Eliana Por favor Ela é responsável Por uma pastoral Um salve de palmas Uma pastoral Que também é nova Na igreja Eu estou mostrando Para vocês aqui O que nós temos De novidade Para você Na sua paróquia Fazer igual É uma pastoral De acolhida Por que? Quantas vezes A gente chega na porta Da igreja católica E não tem ninguém Para nos acolher A porta está aberta Um dia que ela é história Que entra até cachorro A porta está aberta O cachorro entra Participa da missa E depois sai O povo chuta ele Em outras denominações Não tem uma pessoa Tem uma equipe Que fica na porta Seja bem vindo Seja bem acolhido Entre A casa é sua Jesus está esperando por você Então nós criamos Essa pastoral Que já é Também Uma realidade Em termos de Brasil Se sua paróquia Ainda não tem Está na hora Acolha as pessoas Como é que vocês fazem isso Bom dia a todos Bom O senhor sabe Que a acolhida É uma das principais Pastorais da igreja Dependendo De como o senhor Trata as pessoas Elas podem voltar E não voltar mais Então a gente Trata com muito carinho E também nós cuidamos Dos doentes Para a moção Dos enfermos Então a gente Faz isso com muito amor Olha que coisa Interessante O que ela falou Depende como você Trata as pessoas Elas voltam Ou podem não voltar E você pode perder Muitas almas Para Jesus Se você não acolher bem Se você montar O seu grupinho A sua panelinha Ali na igreja Tem muitas paróquias Que são assim Não percebe Que tem um novo Que tem um irmão Que tem uma senhora De idade Que tem alguém doente Precisando de você Abra os olhos Quem vem à igreja Não vem por sua causa Vem buscar Jesus Parabéns Viu? Muito obrigado Tem mais que vir aí A Grazi Por favor A Grazi Ela trabalha com a gente É uma pastoral nova também Tem mais ou menos Essa pastoral Uns 20 e poucos anos Que nós começamos A levar mais a sério A questão da comunicação É preciso comunicar E mostrar o que temos de melhor Então a gente está na televisão No rádio E ela Juntamente com o grupo Coordena esse trabalho De comunicação A igreja tem que se comunicar E mostrar o que ela tem de melhor Como é que vocês fazem isso? Oi Primeiro bom dia a todos A gente cuida Da parte de comunicação Do Padre Valdo E o intuito Dessa pastoral É trazer Para pessoas Que estão principalmente Mais distantes Que aqui as pessoas Que estão do lado Do Padre Valdo Eles podem estar junto Mas as pessoas Que estão longe A gente trabalha Com essa parte Do site do Padre Do site do Instituto Amigos da Fé O blog do Padre Também do Twitter Do Facebook Então é toda a comunicação Do Padre Valdo Também a parte de rádio e TV E a transmissão Da missa Que nós fazemos A transmissão pela internet Que eles também trabalham Com isso E o jornal Que é um informativo Que agora nós começamos Então é comunicar A campanha da fraternidade Uma vez dizia Comunicação para a verdade Para a paz Então parabéns Graças Obrigado Viu pelo trabalho Quem mais nós temos Que é a Marlene A Marlene cuida De uma pastoral Que já é mais antiga Na igreja Todo mundo conhece Todo mundo tem Porque quando tem Essa pastoral 50% da celebração Já está garantida Que é a liturgia Não esqueçam De criar equipes litúrgicas Na sua paróquia Para que o povo Entenda O que é celebrar Coloquem telões Coloquem a palavra de Deus Em destaque O altar bem preparado Tudo isso mostra A delicadeza De uma pastoral Litúrgica E a grandeza Daquela celebração Nós vamos celebrar O que a gente tem Melhor A ressurreição Nossa Então não pode fazer De qualquer jeito Como é que vocês fazem Esse trabalho Marlene Bom dia Bom dia a todos Bom dia Nós preparamos Com todo carinho Todas as leituras Separamos os comentários Preparamos o comentário Com todos os leitores O comentarista Para ter uma missa bonita Alegre Enfim Fazer essa ligação De Cristo Que é a cabeça Com a igreja Que é o corpo E atualizando Tudo isso Para a gente ter assim Levar isso Para a eternidade Então atualizando Realmente A vinda de Cristo E depois A posteridade dele E além disso O cuidado também Com o ambiente litúrgico Que vocês preparam Porque você vai recebendo Na sua casa Pessoas Para um jantar Você não prepara direitinho Não põe uma toalha bonita Não põe um vaso de flores Não é assim que a gente recebe Os amigos que a gente ama Ali É o momento da ceia Então elas preparam Além de toda a parte De leituras Comentários Essa integração do altar Preparam também O ambiente É uma pastoral Levem a sério A liturgia na igreja Obrigado Marlene Todos que vieram Gente É lógico Que tem muito mais pastorais Eu quis mostrar para vocês Alguns Diante do que nós estamos falando Se formos curados Pelas chaves de Jesus As pessoas Vêm a nós Mas não Vêm atrás do Padre Valdo Atrás do Mateus Atrás do seu Zé Atrás do João Batista Eles vêm em busca de Jesus Nós somos a ponte Nós estamos para mostrar o caminho Para dizer o que o Senhor fez em mim Vai fazer também na sua vida E é isso que a gente quis mostrar aqui Somos um exército sim Cujo general Cujo general é o Senhor E nós seguimos a ordem de Deus Em nossas vidas Se você Aí que está ouvindo em casa Ou você que está aqui Ainda não se envolveu em nenhuma pastoral Está na hora meu amigo De você levantar e dizer Senhor Eis-me aqui Eu também quero trabalhar Eu também quero ocupar um espaço Na tua igreja Eu também quero servir Além das pastorais Surgem grupos Como pastoral dos músicos Que tem cada vez mais esse valor Equipes Como equipe de apoio Por exemplo Que nos ajudam A montar e a desmontar Todas as celebrações E me acompanham nas missas Quer dizer O exército está crescendo Os soldados estão crescendo E acho que quem impulsiona tudo São os anjos do Senhor Que mostram para nós Cada vez mais Que Deus está aqui Vamos ficar em pé Para a gente cantar Junto com a juventude Com esse exército aqui E você que está em casa também Tem anjo voando Jefferson Olha aí que beleza Se vai acontecer O pago Muito perto de você É um anjo chegando Para receber Suas gerações E levá-las a Deus Então Abra o coração E comece a louvar Sinta o rosto do céu Se derrama no altar Que o rosto já tem Uma bênção nas mãos Quero vim ter o Brasil Tem anjo voando Neste lugar No meio do fogo Em cima do altar Subir e descendo Em todas as direções Não sei Se a igreja subiu Ou se o céu desceu Só sei que está cheio De anjo de Deus Porque o próprio Deus Está aqui Tem anjo voando? Tem anjo voando Deus abençoe E vamos ficar conosco Aqui no programa Louvemos o Senhor Até as 5 horas da tarde Se Deus quiser Não sei Se a igreja subiu Ou se o céu desceu Só sei que está cheio De anjo de Deus Porque o próprio Deus Onde Ele está? E se a gente fizesse assim Porque o próprio Deus Está aqui No meu coração Amém 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 Amém